Olá pessoal, vamos lá fazer o segundo vlog, quer ver que minha mãe veio me atrapalhar aqui? Você não me contou, ué? Mas eu tô gravando o meu vlog, mãe Ah, fala pra mim Eu tô gravando o meu vlog Para de gravar o vlog e fala comigo, depois você grava Não, eu tô gravando o vlog Depois você grava Depois eu falo Ah não, então tá, eu vou lá pro Roupa Andorau Tá bom, deixa eu gravar o meu vlog Mas depois você não conversa comigo, né? Então pessoal, esse é o segundo vlog O pessoal tava pedindo, então vamos fazer Nesse aqui eu vou começar falando sobre o que eu tava vendo na TV esses dias aí E falou sobre padres que são pedófilos agora, né? Nada a ver Tipo, Páscoa já acabou, deixa o garoto em paz, né? Fica comendo garoto Aí vendo essas coisas Me dá saudade do tempo em que a gente tinha só padre baloeiro Lembrei de uma coisa que meu amigo Nurikos que fala Tipo, quando tem padre Ou ele é velho Ou ele é de outro lugar De outro país E quando ele é velho Ele é de outro país Não entende nada o que ele fala E o microfone ainda que é bom pra caramba Quando você ouve ele falando Você não ouve ele falando É meio louco, mas é isso que acontece Falando em loucura Tem nada mais louco Que a escola A escola é uma coisa muito, muito doida Porque quando você tá com um pessoal Você acha que aquele pessoal é legal Do nada você conhece outro pessoal E aquele pessoal é o bom E... Cara, a escola é muito louco E eu gosto Mas não das aulas Porque todo mundo gosta de ir pra escola Mas não gosta das aulas Porque... Eu não sei porquê Eu queria agradecer o pessoal O pessoal aí que andou assistindo o meu outro vídeo Que... Pediu pra mim fazer um novo É isso aí Eu espero ficar famoso no YouTube Eu tava vendo que O pessoal que fica famoso no YouTube Uma hora ou outra Aqui do Brasil, né? Uma hora ou outra Acaba indo pro Faustão Então, por favor, vocês Não deixem o famoso Porque eu não quero ir pro Faustão Entendeu? E... Ah É isso aí, pessoal Mas eu tô com sono Bom Vocês vão ver o próximo Vai ser da hora Eu faço ele de dia Eu ia fazer ele de dia hoje Mas... De uns problemas Que eu tive que ir na casa do meu amigo Pra arrumar um... Tá, vocês não tão nem aí, né? Falou